Ela fuma pra meter, gosta de fumar metendo Ela fuma pra meter, gosta de fumar metendo Dá uma rebolada, fica se sentindo Senta, 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 senta no pau No pau, no pau, no pau, no pau, no pau Senta, 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 senta no pau Ela dá um traguento, ela esculacha Ela dá um traguento, ela esculacha Ela chupa, chupa, ela chupa tudo, sem soltar fumaça Ela chupa, chupa, ela chupa tudo, sem soltar fumaça Mama, senta, mama, senta Mama o Maguinho e o Maikin com a meira lenta Poi, 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 sem soltar fumaça Poi, 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 sem soltar fumaça Ela fuma pra meter, gosta de fumar metendo Ela fuma pra meter, gosta de fumar metendo Dá uma rebolada, fica se sentindo Senta, 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 senta no pau No pau, no pau, no pau, no pau, no pau Senta, 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 senta no pau Ela dá um traguento, ela esculacha Ela dá um traguento, ela esculacha Ela chupa, chupa, ela chupa tudo, sem soltar fumaça Chupa, 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 tudo, sem soltar fumaça Poi, mama, senta, mama, senta Mama o Maguinho e o Maikin com a meira lenta Poi, 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 sem soltar fumaça Poi, 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 sem soltar fumaça Fala, Maikin Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo